O presidente, no sistema de parágrafo único do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a sua leitura, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta. O presidente se acusa ao recebimento das seguintes proposições, das quais designou relatores, projetos números 1351, primeiro turno, deputada Ana Paula Siqueira, 1354, deputado Bruno Enger, 1362, 1350, 1364, deputado Celise Laviola, 1343, 1348, 1353. Deputado Charles Santos, 1347, 1355, 1352, deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1358, turno único, deputado Guilherme da Cunha, 1349, 1357, deputado Zé Reis, primeira fase do dia, compreendendo discussão e votação constante na matéria. Temos projeto de lei 1355 de autoria do governador Romeu Zema, dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares da outras providências. Sou relator da matéria e estou em condições de emitir o parecer. O projeto em análise visa criar o programa de reciclagem de resíduos veiculares a ser implantado de forma articulada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal nº 13.305, de 2 de agosto de 2010, em consonância com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, com as Políticas Nacional e Estadual do Meio Ambiente. Segundo o governador, em seu projeto, apresenta relevante fim social e ecológico. O programa fomenta o mercado de trabalho para as pessoas com menor qualificação técnica e profissional e implementa medidas de proteção ambiental no setor automobilístico por meio de incentivo, atividade e reciclagem. Nesse sentido, o projeto sustentua o fundo público e prevê concessão de incentivos financeiros. Em relação aos aspectos jurídicos da proposição, em análise temos a destacar que a maior parte das regras de referência que trata a matéria afeta a organização administrativa do Poder Executivo. O projeto observa, dessa forma, a esculpida no inciso 14 do artigo 90 da Constituição do Estado, o qual determina que compete privativamente ao governador do Estado dispor na forma da lei sobre a organização e atividade do Poder Executivo. Assim sendo, constata-se o princípio, a princípio que o projeto condiz com as disposições de lei complementar 91-2006, merecendo tramitar por esta Casa. As comissões de mérito, com certeza, terão oportunidade de analisar a viabilidade do programa, bem como o interesse público e a viabilidade técnica financeira do fundo. Por fim, em razão de decisão normativa da Presidência 12, de 6 de 4 de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em comento sobre esse ponto, compromisso dizer que a iniciativa do parlamentar foi atendida a partir da proposta inicial. Considerando que estamos analisando, somos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição apresentada pelo governador do Estado. Este é o nosso parecer, vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão em votação. Senhora deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Assim sendo, cumprida a finalidade dessa reunião extraordinária. A presidência quer agradecer mais uma vez. Nós vamos fazer amanhã. Queremos agradecer mais uma vez a presença da senhora deputada, deputados, a esta reunião extraordinária, determinando assim a lavratura dos trabalhos. Encerra a reunião. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.